O amor é um doce mistério Que só o coração consegue desvindar O amor é querer, é gostar Saber, é perdoar Paixão é uma doce loucura E cega e tem ciúmes, tenta se matar A paixão é assim, sofridor, é ruim e mata Volta como uma cheia Pareia todos os céus quanto a escuridão Estrela se desolhe, abre um sorriso Endói e desmatela qualquer coração Paixão é feio, tempestade Agita o oceano, faz tremer o chão Acende os desejos, faz deixar vadio É fogo de fogueira, é chama de um vulcão O amor é um doce mistério E só o coração consegue desvindar O amor é querer, é gostar Saber, é perdoar Paixão é uma doce loucura Que cega e tem ciúmes, tenta se matar Paixão é assim, sofridor, é ruim e mata De coração pra coração Eu e você nessa canção Dois amantes como o eterno apaixonados De coração pra coração Eu e você nessa canção Nossos corpos do desejo O amor é um doce mistério Que só o coração consegue desvindar O amor é querer, é gostar É saber perdoar Paixão é uma doce loucura Que cega e tem ciúmes, tenta se matar A paixão é uma doce loucura A paixão é assim, sofridor, é ruim e mata De coração pra coração Eu e você nessa canção Dois amantes como o eterno apaixonado Dois amantes como o eterno apaixonado De coração pra coração Eu e você nessa canção Nossos corpos e o desejo desse amor De coração pra coração Eu e você nessa canção Dois amantes Dois amantes Eu e você nessa canção Dois amantes Eu e você nessa canção E aí